Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante que eu nunca tinha visto, que é a flor do orégano. Você sabia que o orégano ele produz flor também? Olha só, são bem pequenas, mas são bonitinhas. O meu está cheio de flores novas e ele também é bem pequeno. Então, eu vou mudar ele para outro vaso, para ele crescer mais. Mas achei bem legal. Olha só como elas são. Quem nunca viu o pé de orégano, ele é assim. Uma folha pequenininha, aparenta-se uma planta bem delicada, bem sensível. E é uma plantinha também de fácil cuidado. Não requer muito espaço. A rega você pode fazer uma vez ao dia. Deixar no local onde tenha bastante incidência de sol, que ela gosta. Quando ela for crescendo, você vai aumentando o vaso. E vai, quando você quiser tirar, só fazer uma poda. Que ela cresce novamente, ela produz novamente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Como vocês podem ver aqui, eu tirei alguns galhos e ele está brotando novamente. Então, quanto mais você tira, mais ele produz. Então, quando você tiver o seu pezinho de orégano, não precisa ter medo de tirar, né? De tirar os galhos, porque ele vai brotar novamente. Esse é o meu pezinho de orégano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, de deixar um comentário e de se inscrever aqui no meu canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.